Prometi que a gente voltava rapidinho, nós voltamos e agora a gente termina de acompanhar mais dicas de arte e artesanato. Sexta-feira é dia dela, Marisa Magalhães, que já tá aqui bem pertinho. Má, tampa também nós já colamos o papel desse. Isso, tá colado os dois lados aqui. Agora a gente vai entrar pra parte da latonagem, tá? Pra tampa, eu peguei esses aqui, ó, pessoal. Essa plaquinha aqui, isso aqui é uma plaquinha de resina modeladora. Existem vários modelos que você pode estar adquirindo, tá bom? O que eu usei no baú também é diferente desse aqui, mas pra não ficar dois baús iguais, eu vou usar essa aqui. Então, eu só tirei esse espaço aqui entre elas, tá? Eu fiz essa parte daqui e duas dessas, que eu vou pôr uma de cada lado, aqui no meu baú. Já vou ensinar como faz. Então, essa aqui é pra minha tampa. E pra minha parte de baixo, eu usei um outro modelinho de placa modeladora, que é essa plaquinha aqui, olha. Deixa eu mostrar assim. Tem os elefantinhos. Então, quando você for pegar, você lembra que é que tem um elefantinho. Eu usei essa barrinha aqui pra pôr na lateral do meu baú. Tirei também, aqui já tá colado. Dois lados, um, dois. E vou fazer mais dois aqui, que eu vou ensinar vocês como fazer, né? Então, pra isso, Tati, deixa eu tirar essa aqui que eu já usei. Eu vou usar esse alumínio, tá? Esse alumínio é especial pra latonagem, você encontra na loja pra vender. E ele é bem mais grosso que aquela folha de alumínio normal que a gente utiliza em casa pra alimento. Não dá pra fazer com aquela, ela rasga. Isso aqui é mais ou menos parecido com aquela lacrezinha de achocolatado que vendia antigamente, né? Que você tirava um lacrezinho, que vinha um alumínio bem grosso. Que tem a tampa de plástico e depois tem aquele alumínio que a gente tira pra pegar o achocolatado. Dá certo também fazer com reciclagem, então com latinha de cerveja você pode abrir. Só que a lata de cerveja é bem mais dura, tá? Então você vai ter bem mais dificuldade pra bolear. Como o bolear é um esforço bem forte, você tem que fazer força com a mão, é repetitivo, não é bom a gente utilizar muita resistência, né? Então, ou utilizar um outro tipo de boleador, eu vou estar usando espuminho. Mas quanto mais grosso o alumínio, mais pesado, mais firme tem que ser essa ponta. Então você pode mudar o esfuminho por boleador de ferro, tá? Eu vou cortar um pedaço do alumínio aqui também. Não é uma técnica indicada pra trabalho com crianças, porque o alumínio aqui nessas laterais pode cortar a mão, cortar bastante fundo, tá? Porque mesmo ele amassadinho assim, a gente, sem problema nenhum, tudo dá certo. Deixa eu até pegar um paninho e dar uma esticada. Vou envolver a minha plaquinha, que eu vou fazer só a barrinha aqui em mim. E vou utilizar espuminhos, tá? Pra estar boleando aqui. Então, ó, começo marcando bem aqui embaixo. E primeiro eu dou uma passada geral assim com o esfuminho, pra gente marcar todo o desenho, pra o papel alumínio não ficar sambando aqui. Pra dificultar nosso trabalho. Aqui, primeiro eu marco todo ele. E aí, agora sim, eu volto com a pontinha detalhando todo o desenho. Quando acontecer, às vezes a pessoa acha que quando o esfuminho fica assim, com essa pontinha toda preta, acabou. Não, gente, isso aqui é papel, né? Então a gente pode... Pega aqui, ó. Estilete. E faz uma ponta. Essa ponta chata é muito rápida, então eu tô sempre tendo que fazer uma pontinha nova no esfuminho. Aventou a pontinha, tá vendo? E aí a gente vai... Na hora que eu for comprar, eu peço por esse nome mesmo, uma esfuminho? Esfuminho. Esfuminho. É esfuminho. Eu quero um esfuminho. É bastante usado pra desenhista, Tati. E eu vou marcando todo o desenho. Por isso que eu adoro esse programa. Cada dia é um assunto diferente no nosso cantinho de entrevista. É uma receita, um ingrediente, um molho curioso. Dica de artesanato, né? Nome dos materiais, das ferramentas necessárias. Vai aprendendo tudo. E esfuminho. Pode utilizar também, que às vezes eu faço isso. Ah, esse não. Peraí, deixa eu pegar um outro redondinho. Tem pincel que tem cabo redondinho e tem pincel que não tem cabo redondinho. Achatadinho. Mas quando ele é redondinho assim, ó. Esse pincel recebe uma camada bem grossa de venice. Então ele é bem firme. E ele não é tão duro quanto o boleador de ferro. Ele não marca tanto, não fica tão feio. Então o cabinho de pincel também ajuda, ó. Ah, legal. Porque quem de repente não achar esfuminho... É, não dá certo. Olha só, deixa eu mostrar a diferença dos dois cabinhos. Opa, esse parece que eu cortei. Não cortei, não. Aqui, ó. Tá vendo que esse é mais quadradinho? Ele tem que ser bem arredondadinho pra ele não marcar, tá bom? Senão tem aqueles riscos, né? É. Quando a gente utiliza pincel muito grande, às vezes do número 18 pra cima, a pontinha dele é mais quadradinha. Então o pincel não é tão grande. Gente, ó, não estraga o pincel, viu, ó. Às vezes a pessoa fica no nariz estragando o pincel. Não estraga. E aí eu vou passar, eu tenho um outro aqui, tá? Acho que já tá numa etapa mais... Aí tira, ó, fácil. Esse aqui já tá terminado. Começo ao fim. E vou tirar esse excesso com uma tesoura boa ou com estilete. Vou tirar com a tesoura. E você vai fazer quatro vezes essa faixinha, que é pros lados do baú. Tá aqui. Só faixinha, tá bom? Feito isso, o que a gente precisa fazer? Garantir que esse alto relevo aqui que ficou na minha faixinha não vai amassar, não vai afundar na hora que eu for envelhecer. Então eu vou pegar e vou passar uma massa acrílica aqui atrás da minha latonagem. Pega uma espátula pequenininha, procura não passar com a mão, porque você pode se cortar nessa lateral, né, do alumínio, como eu já falei. Preenche tudo com massa, ele não vai ficar duro, vai continuar maleável. Não precisa pôr excesso, a massa é pra entrar só no baixo relevo mesmo. Mas também pelas redes sociais, chegou aí mais uma perguntinha, se pode substituir pela massa corrida de construção? Pode, pode. Sem problema. Massa corrida é a mesma coisa que massa acrílica, a diferença é que a acrílica é uma massa resistente à água, pra usar numa casa, por exemplo, no exterior da casa, tá? E aí deixa secar a faixinha, tá bom? Então, secando, a gente já pode colar nessa outra que eu trouxe, que eu coloquei essa aqui, mas eu fiz agora. Essa aqui já tá seca. Então eu vou colar ela aqui na lateral da caixa. Também com a Tecbond, pode ser a número 1 ou a número 2. E colo também as latonagens na tampa do baú. Aqui, Tati, é legal falar que se por acaso o seu baú for mais largo que a largura da plaquinha, tem como emendar. Tá bom? Você termina de fazer uma parte. Ó, tá vendo que eu ponho força pra colar? Se não tivesse a massa lá embaixo, eu ia amassar. Eu ia afundar, né? Eu ia afundar tudo. Então, se o seu baú for mais largo, a gente não tem problema nenhum. Você termina uma faixinha, encaixa a parte do desenho, então encaixa um pedacinho assim, pequeno desenho na plaquinha de volta e continua fazendo o barrado, tá? Colado. E vou colar agora na tampa também. Aqui, vou passar em tudo. E aí, quem quiser fazer um baú igual, Tati, vai preparando essa semana agora, final de semana, o baú, até chegar nessa etapa e a gente poder continuar... Deixa eu ver aqui na frente, pra ver o centro dele, tá aqui. E a gente poder continuar na sexta-feira que vem. Que vai ser o acabamento e a finalização. E aí, é lógico que como é, vai ser pouca coisa também, dá tempo de fazer esse baú, finalizar esse baú e começar uma outra... Começar não, e fazer uma outra técnica também, que é uma malinha com craquelê, pra você guardar recordações de viagem. Combinadíssimo. Certo? Mas, então vamos parar agora, estátua. Não, estátua não, posso colar essa? Pode, pode ser. Então, vamos colando. Isso. Na sexta-feira que vem, nós vamos ensinar você de casa a envelhecer a peça, né? Colocar aqueles detalhes, o charme especial, a graça especial. E também na sexta-feira que vem, tem uma outra aula, uma outra dica pra você. Tem uma outra aula, que a gente não vai só terminar, a gente vai terminar essa e também aprender uma outra técnica. Tá terminadíssimo. Má, vai colando daqui, vou sorteando de lá, e depois fica tudo certo. Tá bom? Tá bom, tá. Obrigada, Má. Beijo, bom fim de semana, até sexta-feira que vem. Obrigada. Pei. ...